A partir do dia 19 de agosto, começa a ser veiculada no rádio, na TV, a propaganda eleitoral gratuita. Para discutir as regras do chamado plano de mídia e da distribuição do tempo de cada partido, o Tribunal Superior Eleitoral fez hoje uma audiência pública. Participaram da audiência pública representantes de partidos e de emissoras de rádio e televisão. Eles puderam apresentar aos ministros do TSE sugestões e tirar dúvidas quanto às regras para a utilização dos espaços nas emissoras durante o período da propaganda eleitoral. Em decisão plenária, em 2009, o Tribunal, por unanimidade, assentou que é dever da Embratel a transmissão dos programas eleitorais. O nosso pedido é que se constasse da resolução este dever. Na parte final do parágrafo, diz, recebido o mapa de mídia, o grupo de emissoras os repassará imediatamente aos órgãos técnicos do Superior Tribunal Eleitoral. Gostaríamos que ficasse claro aí, em vez de imediatamente, um prazo definido. Falaram durante a audiência representantes de três emissoras de rádio e TV, quatro partidos e de duas coligações. Mas os interessados ainda podem encaminhar as dúvidas e sugestões ao TSE até esta quinta-feira, dia 17. Esta audiência pública, ela serve exatamente para fazer a interlocução com todos os partidos, com todas as coligações e candidatos, em relação à distribuição de tempo. Vamos analisar todas as questões colocadas pelos candidatos, assim como pelas empresas de comunicação, a respeito desta distribuição. A função do Tribunal Superior Eleitoral é facilitar exatamente esta relação de acesso à propaganda eleitoral gratuita na forma da lei, do Código Eleitoral e da legislação. Depois de analisadas, as sugestões poderão fazer parte da minuta referente à propaganda eleitoral. O texto será levado ao plenário do TSE em agosto para a votação. O que for aprovado passa, então, a valer como resolução para as eleições deste ano. A votação no primeiro turno será no dia 5 de outubro. E o período de veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é de 19 de agosto a 2 de outubro. Nos municípios onde houver segundo turno, o horário eleitoral gratuito vai ser de 11 a 24 de outubro.